Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que entrou em voga graças à série de Loki e deixou muita gente em dúvida. Afinal, o que é a autoridade da variância temporal? Loki estreou essa semana e apresentou ao MCU uma nova instituição, a AVT, ou TVA em inglês. E não é aquela finada TV a cabo dos anos 90 e 2000. A autoridade da variância temporal é uma instituição antiga até na Marvel, mas que ela não tem tantas aparições assim. No quadrinho, como na série, ela é responsável por manter a ordem das linhas temporais. E pra isso ela conta com um vasto escritório, muitas coisas. Ela diz até que as instalações dela são maiores do que o Império do Kang, que é um dos vilões dos Vingadores que também viajam no tempo. E pra fazer isso, ela conta com funcionários que são criados pra trabalhar lá. Eles são modificados geneticamente pra poderem ser os melhores empregados possíveis. E assim que eles morrem, eles são clonados pra poder continuar trabalhando. Ou seja, quando você entra na autoridade da variância temporal, você trabalha para o resto da sua vida e das outras vidas que virão. Mas ela também convoca outras pessoas pra trabalhar lá. A gente já vai chegar nesse ponto. Porque a AVT surgiu em 1986 na revista Thor 371. Aqui no Brasil, ela foi publicada em Super Aventuras Marvel 107, de 1991. Nessa história, escrita pelo Walt Simonson e desenhada pelo Sal Buscema, um viajante no tempo chamado Pai Justiça aparece em Nova York e pretende deter uma pessoa. O Thor pensa que ele é um vilão e eles entram em embate. Aí ele explica que é um funcionário da autoridade e que tá ali pra impedir um ser de se transformar num monstro. Porque no futuro dele, esse ser é responsável pela destruição da cidade, que é Brooklynnópolis, a variável de Nova York do futuro, do Pai Justiça. Pelo visual do Pai Justiça, você pode perceber que ele é meio que uma paródia do Juiz Dredd. O Walt Simonson depois confirmou em entrevistas. E até então, era tudo que a gente sabia da Agência da Variância Temporal. Só que o Walt Simonson, como ele criou a VT, ele explica ela um pouco mais quando ele escreveu o Quarteto Fantástico. E aí a gente vê o visual da autoridade, né? Que são infinitas pessoas trabalhando em mesas com o Agente Mobius, que é o William Wilson na série, sendo o coordenador de tudo aquilo. E é um visual que você pode até se lembrar, parece muito com a comissão de Umbrella Academy. Mas isso não é um conceito necessariamente original do Walt Simonson. Porque durante os anos 70, e aí isso sobra para os anos 80 um pouco também, existia uma paródia, um conceito de uma burocracia infinita, que era justamente milhares de pessoas em mesas trabalhando, porque foi quando começou a grandes empresas fazerem isso nos Estados Unidos. Seguradoras, empresas de acionistas, então você tinha engravatados trabalhando em mesas, em máquinas de escrever ou já naqueles computadores antigões. E isso ficou um estereótipo que tem Simpsons, tem filmes até como o Monty Python, em que eles colocam empresas grandes adquirindo outras, os engravatados discutindo. E isso é uma paródia que tem em vários meios de mídia. Você pode até se lembrar de algum desenho, eu conheci que já brincou com isso antes. E esse visual foi dado já na fase do Walt Simonson, no Quarteto Fantástico, ali nos anos 80, 90. Mas como eu falei, ela não aparece tanto nos gibis. Ela tem algumas reviravoltas, e acho que a mais recente grande reviravolta dela foi em 2005, na revista She-Hulk, volume 2, número 1, que aqui no Brasil saiu em Avante Vingadores, número 1, de 2007. Nela, um homem é acusado de tentativa de assassinato. Ele alega, então, legítima defesa, porque ele foi avisado por um viajante do tempo que o homem que ele tentou assassinar iria assassiná-lo. Um pouco confuso, mas eu já explico. Ele contrata, então, o escritório de advocacia que a Jennifer Walters, a mulher Hulk, trabalha. E aí eles têm uma dinâmica de é difícil montar um júri pra esse caso porque as pessoas não entendem bem o conceito de viagem no tempo. Então eles fazem um acordo com a AVT que pega pessoas que são deslocadas no tempo, pessoas que já estão mortas no tempo presente, mas elas ainda não sabem disso, e deslocam elas no tempo pra serem um júri, porque deslocando elas no tempo, elas vão entender mais o conceito de viagem no tempo e ser um júri imparcial. O problema é que um dos membros do júri é o Clint Barton, que é o gavião arqueiro. E, na época, ele tinha sido morto nos eventos de Vingadores à Queda. Então a Jennifer Walters tenta avisar pra ele que ele vai morrer em breve, durante o julgamento. E fica nessa. Só que o que acontece? O acusado, ele tenta viajar no tempo pra avisar ele que isso tudo vai acontecer. E gera um paradoxo. Aí o Pai Justiça percebe que ele tá manipulando o júri e transporta ele pra ele ser a pessoa assassinada por ele mesmo. Então ele cria um loop que faz com que o paradoxo não exista. É complicado? É. Mas o grande lance fica por conta da mulher Hulk. Por ela ter tentado avisar o gavião arqueiro, ela é julgada pela AVT se ela vai ser apagada do tempo ou se ela é inocente. O julgamento mostra pra ela, então, que avisar o Clint Barton da própria morte iria acabar de uma guerra entre multiversos, similar ao que a série coloca no início dela, na série de Loki. Então ela se declara culpada. Só que como a AVT tá se desdobrando pra fazer esse julgamento, um vilão tenta pegar acesso às máquinas do tempo enquanto isso acontece. E a mulher Hulk impede. Como ela ajuda a AVT e impede que o vilão bagunce mais ainda a linha do tempo, ela é perdoada e volta pra normalidade. A AVT deve voltar a aparecer nos gibis, agora que ela tá na série, mas como eu falei, ela não tem um histórico tão grande, mas ela é bem parecida com o que até aqui vimos na série de Loki. É um conceito bem legal de viagem no tempo, de paradoxo, de uma instituição que cuida do espaço-tempo. E eu espero que a série explore um pouco mais isso. Então, se você gostou, deixa aquele like, ativa o sininho pra receber notificação quando chega vídeo novo, compartilha com todos os seus amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho